Nem sempre sobra tempo para ser feliz Se o homem anda como ele quer Não pode o homem em tudo acreditar Pois felicidade só Jesus pode dar Se queres ser um homem Deve a Jesus Seguir Abra teu coração Peça a Jesus Perdão Ele te dará Salvação Nem sempre será tarde para ser feliz Se tu andares no caminho de Deus E se o aceitares em teu coração Felicidade tu terás então Se queres ser feliz Deve a Jesus Seguir Abra teu coração Peça a Jesus Peça a Jesus Abra teu coração Peça a Jesus Perdão Abra teu coração Abra teu coração Tem gente que vive reclamando Na vida que passa E vive o tempo todo chorando Chorando não para Te lembra que existe uma esperança E essa esperança é o Senhor Pois Ele pode mudar sua vida Ele dá paz e amor Confia que Deus vai lhe dar vitória Confia que Deus vai lhe dar vitória Confia que Deus vai lhe dar vitória Sua vida vai mudar Se creres no Senhor serás liberto Grande tormento Confia que Deus está bem perto E todos os momentos Te lembra que existe uma esperança E essa esperança é o Senhor Pois Ele pode mudar sua vida Ele dá paz e amor Confia que Deus vai lhe dar vitória 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 O Senhor O Senhor liberta o Senhor O Senhor liberta o oprimido E livra-o da morte Te lembra que existe uma esperança E essa esperança é o Senhor Pois Ele pode mudar Pois Ele pode mudar sua vida Ele dá paz e amor Confia que Deus vai lhe dar vitória 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 Alguém que breve voltará Se alguém é Jesus que pregado na cruz Morreu pra nos salvar Vou esperar, confiante Ele já está voltando Quem nele crer Com ele irá viver Que posso viver esperando Jesus Que morreu pra nos salvar Que ressuscitou e para o céu voltou Mas logo vem nos buscar Vou esperar, confiante Ele já está voltando Quem nele crer Com ele irá viver Com ele irá viver Vivo feliz com Cristo O meu querido Salvador Alegria A minha alma ele traz ao seu lado Eu gosto plena paz Nesse mundo Infeliz estarei jamais Vivo feliz com Cristo E assim vale a pena viver Cristo é minha alegria Ele me satisfaz Nesse mundo Infeliz estarei jamais Vivo feliz com Cristo Jesus O meu Salvador Nesse mundo corrompido Que não dá paz Que não dá paz a ninguém Você viverá feliz Se a Cristo Jesus Sua vida entregará alegria Paz e salvação gozarás Vivo feliz com Cristo Jesus Vivo feliz com Cristo Jesus O meu Salvador Nesse mundo corrompido Nesse mundo corrompido Nesse mundo corrompido Que não dá paz a ninguém Você viverá feliz com Cristo Jesus Sua vida entregará alegria Paz e salvação gozarás Paz e salvação gozarás Agora Guarda Da tua maldade coisas Guarda tua mocidade Coisas O sol da terra зов e salvo day Afo da possada virtude Juventude, companheira que não erra Guarda tua juventude, pois tu és o sal da terra A minha luz que odeia as trevas Busque a paz e fuja a guerra Mude a vida que tu levas Pois tu és o sal da terra Pois faça da virtude, companheira que não erra Guarda tua juventude, pois tu és o sal da terra Nos prazeres do delírio Quantas almas se enterram Posso ser puro como um lírio Pois tu és o sal da terra Jovem faça da virtude, companheira que não erra Guarda tua juventude, pois tu és o sal da terra 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 Vamos unidos para o seu sempre olhar Pois tu és o sal da terra 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 Em nossa frente está o grande general Vamos unidos desfazer o curto do mar Vamos ser mãos unidos Bem revecidos pra combater Nesta grande batalha Só com Jesus nós podemos vencer Será glorioso quando ele aparecer Pois com Jesus nós iremos sempre viver E lá na glória um hino vamos cantar Vamos unidos pela fé sempre avançar Vamos ser mãos unidos Bem revecidos pra combater Nesta grande batalha Só com Jesus nós podemos vencer Nesta grande batalha Eu vi as portas abertas Estavam à minha frente Eu preferi a estrela Embora havia muita gente Na porta-câminho largo Onde estão os criminosos Os ladrões Os ladrões Os figaristas E também Os mentirosos Pelas portas abertas Meu caminho acharão Meu caminho acharão Numa porta está Cristo Numa porta está Cristo Numa porta está Satanás Enganando e levando Almas para o inferno Mas Jesus O perfeito O perfeito O perfeito E o império do sexo Corrompendo a mocidade E o materialismo Pegando a humanidade Levando-a para a descrença Longe do amor cristão Segundo a Bíblia O fim deles é o lago de perdição Pelas portas abertas Meu caminho acharás Numa porta está Cristo Noutra está Satanás Enganando e levando Almas para o inferno Mas Jesus ofertando O céu de voz interna E de, e de, e de E de anunciar O santo evangelho O evangelho da paz E de, e de, e de E de anunciar O santo evangelho O evangelho da paz E de dizer ao mundo Que Jesus é o Salvador Que Ele salva, cura, batiza E transforma o pecador Ele desceu do céu Para morrer por nós E de, e de, e de, e de E de, e de, e de E de anunciar O santo evangelho O evangelho da paz E de, e de, e de, e de E de anunciar O santo evangelho O evangelho da paz Vamos, meus irmãos Com força e poder Levar esta mensagem E de, e de, e de, e de, e de O Evangelho da Paz Vamos, vamos, vamos Vamos anunciar O Santo Evangelho O Evangelho da Paz Vamos, vamos, vamos Vamos anunciar O Santo Evangelho O Evangelho da Paz Não deixei-te o convite Que Jesus fez para ti Ele quer te dar guarida Quer te dar amor sem fim Ouça bem esse convite Você deve decidir Um apelo como esse Você nem sempre poderá ouvir Vem de Amém Vem de Amém Vem de Amém A voz de Jesus que te chama Vem de Amém 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 Basta confiança Vem de Amém Vem de Amém Vem de Amém Ajudar Basta confiança a ele dar Basta confiança a ele dar Venha a Jesus e entregar E sua confiança a ele dar Basta confiança a ele dar Basta confiança a ele dar Venha a Jesus e entregar Mestre, acalme de novo A tempestade desce Da glória do teu reino Desce do teu palácio Da eternidade E escuta a minha angústia E a minha prece Sei que o vento de novo te obedece Sei também que o mar faz tua vontade O motor ao horizonte se escurece Vem socorrer-me na necessidade O meu barco naufraga E o vento solto Ergue montanhas Pelo mar revolto Se não me oferece Chegará O meu fim O meu barco naufraga E o vento solto Ergue montanhas Pelo mar revolto Pelo mar revolto E o vento solto E o vento solto Os anos Os anos já passarão Pra ti Pra ti Nada fiz Eu quero pedir O seu perdão Pois eu vou me entregar E o vento solto De todo o meu coração Minha alma sente Desejo do céu Desejo do céu De ir pelas ruas Seu nome falar Comanda do céu Seu grande poder Pois a quem Pois a quem Eu falar Possa me ouvir E te obedecer Pois a quem